O resultado do Caged para o mês de abril de 2019 foi o melhor dos últimos seis anos. Todos os setores pesquisados, que são oito, criaram empregos formais. Os destaques foram para os setores de serviço, indústria de transformação e construção civil. Esse ano teve um desempenho bastante expressivo, da ordem de 130 mil novos postos de emprego gerados. Isso é cerca de 12% a mais do que em comparação com o ano passado. Então, são números realmente bastante auspiciosos. No mês de abril, todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada. O Sudeste liderou a lista com abertura de 81 mil vagas. Na sequência, aparecem as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. O emprego foi positivo em 23 estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A Maria Dalva foi uma das pessoas que conseguiu emprego no mês passado, após quase três anos sem carteira assinada. Ela deixou os bicos para trás e agarrou a oportunidade de trabalhar novamente. Agarrei mesmo, porque é uma sensação muito boa. A sensação que você está trabalhando, que você pode contar com o seu dinheiro para pagar suas contas. Com a perspectiva de crescimento do emprego no país, novas oportunidades podem ser criadas. Estou procurando, estou correndo ir atrás de emprego, estágio, alguma coisa. É possível se prever nos próximos meses um aumento no crescimento do emprego, mas em linha com as expectativas de crescimento do próprio país.